Enfim, a gente está entrando no mérito que as marcas estão entrando nas comunidades falando com pessoas e vão ter opiniões relevantes, positivas e negativas, que é o que vocês falaram, que tem marca que faz uma campanha não esperando que tenha uma repercussão negativa. Vocês preparam esse cliente que está começando a dialogar, a entrar em comunidade e saber que vai ter um tratamento com pessoas para ele saber que ele vai ter que lidar também com esse retorno negativo? Porque, por exemplo, tem um caso meu. Eu sou cliente da internet do Virtua e eu fiz 10 reclamações no Twitter que eu tive no Rio de Janeiro e em São Paulo com eles. E eles que não estavam no Twitter me mandaram um e-mail gerenciando essa minha opinião, querendo saber por que eu reclamei e era um jeito de trabalhar com isso nas mídias sociais que não era tão exposto, que não era para vender, mas que era para participar da comunidade. Se tiveram algum case ou acham que é importante, mesmo quando você faz uma campanha para vender um produto, preparar a marca para ela saber que vai ter que lidar com a negativa e que talvez ela possa usar isso até para melhorar produto ou alguma coisa assim. A Comcast, nos Estados Unidos, ela criou um programa chamado Comcast Cares. Foi basicamente o que ela fez foi começar a monitorar as redes sociais e detectar todo tipo de problema que era colocado sobre a marca, sobre o produto, sobre o serviço de atendimento dentro dessas redes sociais e responder. Então ela criou um Ombudsman digital, basicamente. O que a gente fala para os nossos clientes é que você monitorar as redes sociais, capturar aquela informação e tomar uma ação, todas devem fazer. Isso não dói nada. Nem toda marca, ela precisa fazer um viral, ela precisa fazer uma estratégia que gere pãs no mercado para tatuando em redes sociais. O mínimo que ela deve fazer, e aliás, a primeira coisa que ela deve fazer, na nossa opinião, é monitorar aquilo. E isso não é a área de marketing só da empresa, é o call center, é a área de produto. Eu canso de ver anunciante gastando uma fortuna em pesquisa, comprando pesquisa do Ibope, comprando Marplan, sendo que ele tem uma riqueza de informação disponível na internet que ele poderia estar usando para tomar da decisão, para melhorar o produto dele. Então o que a Comcast fez nos Estados Unidos, que pelo que eu entendi, acho que o Virtu achou interessante, acabou fazendo a mesma coisa aqui no Brasil, é isso. Ou seja, é você monitorar lá dentro, antes que aquilo se espalhe, responde. Tipo, problemas todas as empresas têm, não tem nem uma empresa que tem milhões de clientes que não vai ter problema. Agora, como você gerencia o problema, faz toda a diferença. E nesse caso, você tem que estar com o canal aberto e responder. Não necessariamente um viral bonitinho na internet, que ganha o prêmio em Cannes, é a melhor estratégia de marketing em mídias sociais. Muitas vezes, você simplesmente está com o ouvido ou aberto, escutando, é a melhor. Eu tenho uma, na verdade, uma dúvida, que assim, usar a mídia, a publicidade na mídia social, eu acho muito difícil porque você teria que impor a publicidade numa mídia social. Como que você pode trabalhar essa publicidade, talvez assim, pensando mais em entender o consumidor ou entender a pessoa que está por trás dessa mídia social, usando a plataforma de mídia social e assim criar um produto relevante para essa pessoa. E não muito fazer o contrário, sabe? Tentar mostrar o seu produto pela mídia social, e sim ver o que a mídia social está falando ou conversa sobre e tentar trazer para o mundo real. Ou se vocês têm uma opinião sobre isso? Eu acho que isso tem vários nomes, né? A gente pode chamar isso... Acho que o Gustavo falou de boca a boca, que é isso que ele quer fazer. A gente na Bullitt chama isso de tocability. Você pode dar um monte de nome para isso. Mas eu acho que a essência está naquilo que o Lucas falou da ideia. Ninguém pretende impor na mídia social aquilo que você quer para o seu cliente. O que a gente precisa é o caminho contrário. E é isso que a gente busca sempre. Eu, de novo, bato nessa história. Eu acho que esse é só o começo. É só o começo da brincadeira. Você conseguir entrar. Depois que você entra... Eu acho que tem algumas marcas que fizeram um bom papel para isso. Para conseguir estar sempre presente. E um pouco do que o Carola Crispin fala isso, de Burger King. Você precisa fazer muito, não importa se você erra. Porque você acaba sendo familiar. Você faz parte daquele ambiente. Então, quando sai a nova promoção de Burger King, o esforço que você faz para conseguir que as mídias sociais tragam isso para o radar é muito menor. Eu acho que é isso. Eu insisto lá na agência que a gente continue fazendo, mesmo que isso ainda seja deficitário em termos de grana. O que eu falei. As mídias sociais são um ambiente de diálogo. Um ambiente de conversação. A conversação se entende por eu falo.